Eu apresento a vocês a coleção Efeitos Lendas do Oceano. Gente, nova coleção da Ana Hickman, está belíssima. Foi lançada agora em maio, tá? E eu recebi hoje, gente, estou tão feliz, porque eu queria tanto testar ela. Algumas das cores que estão vendo aí, tá? Ela possui, gente, seis esmaltes de tonalidades diferentes, com efeito furta-cor, que variam conforme a iluminação. Elas podem ser usadas apenas sozinhas ou sobre outra cor que você preferir. São seis esmaltes que permitem mil e uma possibilidades. Gente, é isso que eu estava querendo, sabe por quê? Porque a maioria das coleções, das linhas de esmaltes, estão lançando praticamente a mesma cor. Só mudou o nome e a coleção. Então, gente, vale muito a pena vocês terem esse esmalte. Eu estou dando aqui só um review pequenininho para vocês. Esse primeiro esmalte aí, o primeiro esmalte que eu estou mostrando para vocês é o brilho da concha. Sério, está muito lindo, gente. É um tom mais rocheado, né? Vocês podem ver aí. Belíssimo. Gente, eu estou mostrando aqui de pertinho para vocês, porque eu estou encantada com essa coleção. O próximo esmalte é magia da sereia. A magia da sereia, gente, ela é um rosado, né? Meu, alaranjado e tudo mais, na minha opinião, tá, gente? Lindíssimo. Já estou louca para fazer aí as misturinhas, tá? E eu estou encantada, sério. A linha no rique, mas, gente, está pegando essa parte aí dos esmaltes que realmente está faltando aqui no Brasil, que são os esmaltes diferentes, tá? São esmaltes de outra vibe, né? É delmar encantado, como eu já falei. É um verde muito acobriado, gente. Muito bonito. E você pode usar em várias maneiras, tá? Esse primeiro vídeo é só apenas uma amostrinha para vocês, para vocês ficarem curiosos. Sim, gente, comprem, porque vale a pena. É muito top. Vocês sabem que eu amo esmalte, né? Então, vocês já podem ter uma noção da loucura que está acontecendo aqui comigo. Esse outro esmalte aí é o mais amareladinho, né? Puxado para o amarelo. Eu passei aqui na minha unha, gente. Muito lindo. Mas vocês vão ver nos próximos vídeos, tá? Deixa seu like para saber se você está gostando, se você gosta desse tipo de esmalte, tá? É, olha isso, gente. Muito bonito. Eu tentei gravar assim mais de pertinho para vocês verem. Imagina na unha, gente. Fica lindo. Lindo, 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 lindo. Vai ter vários vídeos aqui sobre esses esmaltes aqui para vocês e decoração também, tá? E é isso aí. Olha, gente. Que delicadeza. Sabe aquele esmalte que pega a delicadeza de uma... Esse outro esmalte aí, gente, é o poder dos corais. Sim, é muito lindo, gente. Ele é um azul, meio puxado para o rosto. Gente, sério. É muito lindo. Muito lindo. É, eu tentei gravar assim com a iluminação mais perfeita que eu pudesse gravar para vocês, para vocês terem uma noção do quanto é lindo. Maravilhoso. E esse outro aí, é o cordão de pérola, gente. Muito delicado. Muito delicado mesmo. E me fala qual é o seu favorito, se vocês já usaram esse esmalte. E me conta qual é o seu favorito aqui do vídeo, se você compraria ou não. Ou... Enfim, ficaria muito legal saber aí a sua opinião. Beijos e até mais.